Gente, começando mais um vídeo de Cosmo 3 Forte 4, apresentado por Rinis, então seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e se inscreva no canal. Nós temos aqui, vamos fazer o Toyota Lexus? Ah, tem que ser da marca Lexus. Ah, dá pra ir? Não tava nem verde. Divisão Masters, corrida 13 de 17. Vitrine de produção do Toyota Lexus. Os melhores da Toyota e da marca parceira Lexus. Carro, Toyota Supra 1998. Local, Laguna Seca, circuito completo. Ambiente. Monterrey, Estados Unidos, América, amanhã 23 graus. Isso não faz 23 ganha Fortaleza. Iniciar a corrida. Vai! Ap sei que o perchоном é, é uma corrida. Eu sou um programa de City do Delta. Pelo favorito. A carteira Fortaleza. É uma corrida. Os O que é isso? E aí caiu com aquela fumaça aqui. Essa fucha aqui eu achei alta. Ela tem aquela fuga lá que é tão alunos. E essa fuga aqui eu tô com muita fumaça. Essa fuga é uma fuga. E aí? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí a bandeira. Anja. Ele é spunha. Ele é spunha. Ele é spunha. Ele é spunha, brother. É nóis, brother Carregando os menus Evento completado, parabéns Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário, like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscrevam no canal se você não estiver inscrito Siga-me no Twitter, Facebook E até o próximo vídeo